Deus, hoje é quinta-feira, Pai, dia 20 de junho, e eu te agradeço pela minha vida, pela minha casa, e por todos os dias me proteger e livrar de todo o mal. Que hoje, venhamos reclamar menos, e ter mais gratidão por todas as bênçãos que o Senhor nos permite desfrutar diariamente. Neste dia que possamos compartilhar bondade e compaixão com todos ao nosso redor, e que venhamos ser prósperos de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar. Concede-nos a força necessária para vencer os desafios e seguir em frente, com a certeza de que o Senhor nunca nos deixará só. Abra meus olhos para as oportunidades que se apresentarem hoje, para que eu consiga discernir com clareza e aproveitar com sabedoria cada momento do meu dia, sempre em busca de fazer o bem. Te peço, meu Pai, que o seu amor, paz e esperança permaneçam em nossos corações para sempre, e que essa quinta-feira seja um daqueles dias onde dê tudo certo, e apenas coisas boas venham a acontecer. Em nome de Jesus. Amém.